Eu já acordei, agora já não tenho medo O mundo é meu, isto não é segredo Contato a melanina no meu corpo, a minha cor é tipo sucesso Não caio na onda daquele que não está na minha frequência, o peso Isto não é rap, isto não é trap, isto é transcendência Isto não é ego, isto não é eco, isto é pura consciência A minha equipa é tipo pirâmide, elevadamente eu penso big, faço big O meu fico, o teu fico vai daquê? O teu test, como é o test, vai daquê? Vim te buscar, já numa Já numa, vim te buscar, já numa Já numa, vim te buscar, já numa Tá baril, tá baril, tá baril Branca a porta, tudo entre nós, dado unha, instrumental e a voz O beat mexe com teu murro, já valeu o filme e pideu o sofá Na grelha do lhamba, ainda viu, te vai me reventar com essa street Com essa street, com essa street, com essa street E eu quero assim, boy, boy O meu cinco, com teu cinco, vai daquê? O meu dez, com meu dez, vai daquê? Vim te buscar, já numa Já numa, vim te buscar, já numa Já numa, vim te buscar, já numa Já numa, vim te buscar, já numa Já numa Leva os teus amigos, leva as teus amigas, mana não quero saber Pega os teus vizinhos, pega os teus vizinhas, mana não quero saber Aqui as coisas são high, a minha coisa é high Fica, a carma não cai, nem tudo que balança cai Demi lá, demi lá, demi lá, tomi lá, tomi lá, tomi lá O que tu me dás, eu te dou, eu vou ajudar quem me ajudou A desuninha nunca ajudou, por isso tô sempre com meus bros Nós, mas nós é igual a nós, na grelha vai grande, dá-lhe Tanca a porta, tudo entre nós, dado unha, instrumental e a voz O beat mexe e corta o murro, já bala o filme, pide o socorro Na grelha do Lhamba, ainda viu, te vamos reventar com essa street Com essa street, com essa street Com o teu cinco, com o teu cinco, vai daquê? Com o teu dez, com o meu dez, vai daquê? Vim te buscar, já numa Já numa, vim te buscar, já numa Tá numa Tá baril